Música Começamos mais uma manhã de trabalho aqui na nossa roça E agora a missão é cuidar desse alface mimosa, esse alface lisa e a escarola ali no fundo Dar uma limpada nos canteiros, dar uma adubada depois e caçar o que fazer Vamos lá, trabalho tem bastante na nossa roça hoje Música Olha como estava E agora olha como ficou E meia horinha de trabalho meu aqui, limpei um, dois, três canteiros e meio E agora vamos jogar um adubo, o 2515 nele Música Prontinho, canteiros limpos e adubados Agora vamos partir para outra parte da nossa roça Música Agora a missão é aqui, onde tinha a nossa plantação de rabanete Olha o rabanete aqui a gente plantou no dia 5 do mês passado Hoje é dia 15, 45 dias Já tem, já vendeu tudo Agora passar a tobata por cima aqui Liberar a terra para a gente plantar E vamos lá, rabanete compensa, vale a pena A semente está cara Mas vale a pena porque vende rápido Então, bora trabalhar Música 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 Prontinho, ó Trabalho finalizado Rastelamos tudo Agora Só chegar e canteirar Música Agora Encaixar o canteirador aqui E fazer esses canteiros Depois adubar um pouquinho ali, ó Uma beterraba para o pessoal limpar o canteiro para mim lá Vamos ver se correndo dá para fazer tudo hoje Música 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 Esse aqui ficou um pouco torto Mas está aí, ó Está feito Mais 15 canteiros Na nossa horta Agora É chegar naquelas mudas lá E plantar aqui Amanhã vamos decidir o que vamos plantar Tem bastante coisinha lá Vamos escolher Está aí, ó Tudo pronto Estou meio cansado, mas Valeu a pena Agora Vamos adubar ali aquelas beterrabas Que eu vou colocar isso aqui para regar hoje ainda E esse aqui é o nosso último trabalho de hoje Essa terça-feira Com bastante trabalho aqui na nossa horta E valeu Sigam nossas redes sociais Arroba o agronossos Tamo junto Essa daqui é a nossa plantação de cenoura Logo logo vamos chegar limpando os canteiros dela E adubar ela também É a próxima dali E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Abertura